Boa tarde, pessoal que acompanha a página David Lopes Macedo, Uma Nova Esperança. Estou observando com muita tristeza o cenário político do país atualmente, com Michel Temer na presidência e aliados. Quero lembrar a vocês que o que Temer está fazendo, as contra-reformas que ele chama de reforma, que são contra os direitos dos trabalhadores, os direitos das pessoas, querendo mexer na questão da aposentadoria das pessoas, querendo mexer na contra-reforma política, para que as pessoas não mais elejam seus candidatos diretamente. Então, essa contra-reforma de Michel Temer, querendo calar a voz dos partidos pequenos, dos partidos de esquerda, é um absurdo, é vergonhoso esse ataque à democracia que está ocorrendo no país. Porém, a culpa não é só de Temer, pessoal. O pessoal ataca Temer, culpa Temer, a culpa não é só dele. Os aliados de Temer, o PSDB, o PMDB, o Democrata, esses partidos aliados, o PRB, que é um partido ligado à Igreja Universal, o PSC, que é um partido ligado às igrejas evangélicas, também são culpados. Eles também são a favor dos ataques que os trabalhadores vêm sofrendo. Agora, as pessoas culpam, ah, é Temer, é Temer, é Temer, fora Temer, fora Temer. Beleza, é Temer, só que não é Temer sozinho. Temer está ali representando o que os aliados dele querem. Então, essa questão aí mesmo agora, da Lava Jato, querendo pegar o Lula de qualquer jeito, etc., está tirando todo o foco. Enquanto o Brasil, todo dia a TV está mostrando Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Temer está fazendo almoço com os deputados dele, e esses almoços é para a compra de voto, pessoal, é para a compra de voto, é a corrupção. Temer está institucionalizando a corrupção. Você acha que os deputados vão lá à Brasília almoçar com Temer, depois do almoço votam como Temer quer, votam de cabresto. Temer colocou os deputados para votar de cabresto. Os deputados do PRB, o Partido da Igreja Universal, os deputados do PP, o Partido Progressista, os deputados do PTB, os deputados do PMDB, os deputados do PSL, que só tem dois, os deputados do PTN, na grande maioria, os deputados do PSC, que é o Partido Social Cristão, os deputados do PPS, um dos partidos mais sujos do país hoje, chama-se PPS, que tem Arthur Maia Oliveira, como um dos líderes lá, que puxa a reforma trabalhista. Temos também aí o Democratas, que é o partido do ACM Neto, aqui da Bahia, do Agripino Maia, aquele Agripino Maia, que foi mostrado no Fantástico, porque ele estava desviando dinheiro até do Letran, que meteu a mão no Rio Grande do Norte, quem é do Rio Grande do Norte sabe de quem eu estou falando. Entendeu? Deixa eu me lembrar, o PHS, o Partido PHS, que se juntou, votou a favor do impeachment. Então são os partidos, não é só temer não, pessoal, se liga, pega a visão, não é só temer não, os aliados, aí vem o PSB, que era o Partido Socialista Brasileiro, no nome, Partido Socialista Brasileiro, no nome, deveria ter mudado de nome, deveria se chamar outro partido, Partido Verde, que foi de esquerda anos atrás e se alia a temer. Então são partidos que estão votando com temer. São partidos que estão lá dando base de sustentação a temer. O PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, que não tem quase nenhuma mulher, a maioria é homem, é um partido que só tem, dizem que é da mulher no nome, né? Temos também aí o PSDB de Alckmin, de Aécio Neves, que é o partido desaliado, aliado a temer. Temer é um partido novo, recente, porém aliado a temer. Então ele tem a grande maioria lá na Câmara, a grande maioria no Senado, e ele, quando ele quer votar um projeto, ele faz um almoço, convoco os deputados para esse almoço e compra esses votos, obriga os caras a votar, negociando o Brasil, que está sendo negociado. O Brasil está sendo negociado, loteando o país para os aliados, enquanto quer aí implantar os retrocessos para o país em todas as áreas. Na área da educação, na área da saúde, isso tudo para beneficiar os empresários, porque quanto mais se sucateia a saúde, mais os empresários da área vão ganhar, que é os caras que financiam eles. Quanto mais se sacaneia com a educação, mais os empresários da área de educação vão lucrar, porque as pessoas tendem a buscar o sistema privado. Esse desmantelamento do sistema estatal, que vem de antigamente, não é de agora que vem ocorrendo, é uma questão grave que está acontecendo no país. É necessário dizer fora Temer, mas não só dizer fora Temer, é necessário também não votar nos aliados de Temer. Eles estão hiperfelizes, porque gastaram rios de dinheiro, dinheiro do povo, do trabalhador, em campanhas para eleger, como elegeu em São Paulo, como elegeram no Rio, o Marcelo Crivella, que é aliadíssimo de Temer, como elegeu aqui em Salvador, o Assem Neto, nas grandes cidades do país, eles estão governando. Eles estão governando, porque venceram a eleição, enganando a população, os partidos aliados de Temer, eles não conseguiram, eles não conseguiram, jamais, tanta força, se eles não tivessem intimado a presidente Dilma Rousseff. Então, pessoal, é muito importante a gente sigar que esses partidos, o PMDB, com os aliados, funcionam como uma espécie de um partido único. Há poucos partidos hoje que defendem os trabalhadores. Quando você for votar, é importante você analisar o partido, porque muitas vezes você fala, ah, eu não voto por partido, eu voto por pessoa. Às vezes até uma pessoa legal, mas é uma pessoa aliada a esses caras, que é obrigada a fazer o que esses caras querem. Quando você bota um cara lá, você não está botando o João, você está botando o projeto do partido de João. Quando você elege alguém, você não está só elegendo aquela pessoa. Junto com aquela eleição daquela pessoa, junto com quando você elege João, você pensa, pô, só estou elegendo o João, porque o João é um cara legal, um amigo meu, um cara bom da porra, conversa comigo, participa de aniversário comigo, toma cerveja comigo. O João é um cara legal, eu vou votar em João. Não, pessoal, não vota em João, porque o partido de João é quem vai comandar o mandato de João, te deixando de fora, deixando teus ideais, teus projetos, tudo de fora. Então, é importante. O brasileiro, ele não pode solicitar uma reforma política, porque ele ainda nem compreende o sistema político atual. Como é que nós podemos querer uma reforma política se as pessoas não entendem o sistema político atual? Então, é uma coisa que não tem... O sistema político atual, que é um sistema político novo, ele tem um sistema bom, é um sistema para quem entende dele, quem tem o conhecimento dele, ele não é um sistema ruim. O que é ruim é o caixa 2, o que é ruim é a corrupção, o que é ruim são esses políticos que recebem dinheiro de empresas para, quando se eleger, destruir o trabalhador, destruir as pessoas. Ou você acha que esses cidadãos desses partidos de direita que defendem os empresários, que recebem dinheiro de empresário, vai lá se importar com o pobre, o trabalhador, as pessoas desse país? Não. Eles não se importam, eles não estão nem aí. Porque o que eles gostam mesmo é de fazer lobby, fazer lobby com o dinheiro do povo, dinheiro desviado. É até uma ironia a direita falar de corrupção, sendo que sempre só governa com corrupção. Todo governo de direita desse país tem corrupção, como a privataria tucana no estado de São Paulo. Entendeu? Então, é um ataque que eles estão fazendo agora à esquerda, totalmente desleal, desnecessário, e aproveitando-se e da falta de conhecimento de muitas das pessoas que não têm o conhecimento básico da política, eles acabam que iludindo. Porque eles sabem que muitas das pessoas não questionam na hora de votar, muitas das pessoas votam em quem os líderes, as lideranças locais, como líderes comunitários, como líderes religiosos, acabam que tendenciando o voto para essas pessoas. Os vereadores que vendem o voto e acabam que fazendo campanha e levando as pessoas a votarem sempre no mesmo. É o sistema político atual. Entendeu? Um abraço aí para todos vocês que acompanharam. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.